Olá pessoal, voltei, voltei para falar das comprinhas, é, eu estou indo para o Brasil e com certeza não deixaria de levar lembrancinhas, coisinhas para a família, para os amigos e eu queria aqui compartilhar com vocês as minhas comprinhas. E eu fui conhecer a Barganho do Amazon, é, meus vizinhos, era uma dica aqui para mim, falou que em Colômbia, aqui perto de onde eu moro, há 20 minutos, tem a Barganho do Amazon e eu fui lá conferir, gente, é, ah, é legal, é legal, gente, tem bastante coisa, é enorme, mas os preços assim, não tem nada, oh, que preço, gente, já comprei muita coisa barata aqui nos Estados Unidos. Ah, antes da pandemia, né, tinha coisas de 2 dólares, 3 dólares, isso é maravilhoso, mas depois da pandemia, gente, olha, tá uma loucura, não se acha mais como antigamente, mas tinha algumas coisas que valiam a pena comprar, como o brinquedo, achei algumas coisinhas e eu vou mostrar para vocês, tá aqui, olha, achei essa surpresa de unicórnio aqui, ó, de menina, eu paguei 7 dólares, vai, não dá para cima, 6,99. Eu também achei essa surpresa aqui de menino aqui, ó, olha que legal, é, também o mesmo preço, 7 dólares, e também achei este carrinho, olha aqui, foi, tá aqui, gente, 7,99, que são 8 dólares. E também achei essa massinha, gente, essa massinha, gente, não é de Deus, inclusive eu estava com a minha aqui, ó, gente, isso aqui, ó, olha aqui a massinha, você fica apertando, é uma loucura, você não para de apertar e você fica apertando, e aí, eu não sei, você não sabe, você fica nervosa, você fica calma, porque dá vontade de ficar apertando cada vez, gente, isso aqui é, olha, vicia, e é para criança, mas eu não, eu acho que é para adulto também, gente, porque, dai, você fica apertando, aí daqui a pouco você começa começa a fazer bolinho, começa a fazer tudo, e essa massinha foi 1,90, e eu comprei duas, também comprei outra cor, a rosa, tá, e isso tudo na varganha lá do Amazon, segundo meus vizinhos, gente, né, a gente tem que acreditar nos vizinhos americanos. E, ah, comprei esse docinho para experimentar, aí minha filha comprou outro, experimentou, e é uma delícia, paguei 1 dólar, tô levando para as crianças experimentarem na varganha, e aí, achei esse chinelinho aqui, ó, de menino, tá, achei por 5 dólares, valeu a pena, não é, gente, hein, quando é varganha com a gente mesmo. Tem mais uma aqui, mais uma dessas varganha aqui, também é muito legal, cheguei a comprar meu espelho lá, que depois eu faço uma resenha para vocês, e também, ah, isso foi na varganha do, do Amazon, e também comprei no Five Below, que também é outra loja muito legal, gente, tem muita coisa na Five Below aqui, muita, muita, muita coisa. E eu achei lá, nada do que mais uma gracinha do Harry Potter, a Hermione, e também o Harry Potter, olha que coisa mais fofinha, gente, eu amo essas coisas em miniatura, olha que lindo, 5 dólares cada um, muito fofo, né, gente? Quem é fã do Harry Potter, enlouquece, eu enlouqueço, e também do Toy Store, olha que lindo, o Buzz também, olha, ele faz aqui de controle remoto, faz umas coisinhas, eu espero que meu sobrinho enlouqueça com esse brinquedo, 5 dólares, ó, achei demais. Mas, gente, na outra, na outra, na outra, a Five Below, lá onde eu morava, em Racine, tinha esse boneco, e eu falei, não vou levar, não vou levar, aí, quando eu voltei, falei, decidi comprar, não tinha mais, então, agora, dessa vez, eu achei, comprei, falei, vou levar, sim, 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 decidi comprar. Aqui, olha, na verdade, nos Estados Unidos, quando você vê uma coisa numa loja, principalmente TJ Maxx, Burlington, ou desses tipos de loja, você tem que comprar, porque, às vezes, você deixa lá, quando você volta, não tem mais, é bem isso. E lá também, na Five Below, tem muito, muito, muito doce, comidinha, sabe, diferente, dessa vez, eu não peguei muito, não, eu falei pra minha filha, ah, escolhe lá, tava com pressa, gente, com muita pressa, aí, falei, tá, escolhe lá um docinho, ela escolheu esse aqui, esses hamburguinho aqui, é tipo uma, uma gominha, né, aí é cinco, são cinco dólares também, lá tem muita, muita balinha, muita coisa diferente, eu espero voltar lá, porque ela no, no, lá em Nashville, viu, é, no Outlet, né, e aí também achei, né, esse batonzinho por três dólares, isso, não, três e vinte e cinco, vai, também na Five Below, a Five Below, ele começa, termina em cinco dólares, mas tem coisas menos que cinco dólares, né, gente, muito legal, e essas foram as minhas comprinhas, no, na, na Bargan e no Five Below, eu venho com mais comprinhas pra vocês, e fica aí um super, mega beijo, inscreva-se. E aí